O Banco Central acaba de publicar a edição dessa semana do relatório Focus com as tendências apuradas junto ao mercado financeiro. Vamos de economia aqui no Jornal da Manhã. Quais os destaques, Denise Campos de Toledo? Olá, Kalina. Olha, chamou atenção o fato de o mercado financeiro não ter elevado neste relatório Focus a projeção de inflação. Porque nós tivemos na semana passada a divulgação do IPCA de dezembro e do fechamento de ano, que surpreenderam, ficaram acima do teto das projeções. Vale lembrar que a inflação anual ficou em 4,31% e só no mês de dezembro a alta de 1,15%. Só que o mercado continua confiando muito na acomodação dos preços. A carne foi a grande vilão, o feijão também apareceu. Então, o que se imagina é que isso possa perder força e a gente continuar naquela dinâmica muito bem comportada de formação de preços, que ainda tem uma certa relação aí com a retomada ainda gradual do consumo aqui no país. Então, nós temos o IPCA, a projeção do mercado, até caiu um pouquinho para 13,58% na semana anterior, estava em 13,6%. E para o ano que vem, o mercado mantém 13,75%, só que continua esperando por algum aumento da taxa Selic para fazer com que a inflação tenha essa trajetória, não neste ano, mas no ano que vem. Neste ano, a previsão é de Selic em 4,5% mesmo, é o nível atual. Só que no ano que vem, pode chegar a 6,25%, é a nova projeção do mercado. Isso para que o Banco Central consiga segurar, de fato, a inflação no ambiente de crescimento maior da atividade econômica. É o que se espera para este ano, um dinamismo mais forte, e aí poderão surgir algumas pressões. Lembrando que nós estamos numa fase de metas de inflação decrescentes. A meta deste ano é 4%, não é mais 4,25% como no ano passado, e para o ano que vem a meta está em 13,75%. Agora é ver na prática o que vai acontecer de fato. Se nós tivermos uma mudança de comportamento mesmo da inflação aqui no Brasil, se estamos tendo um comportamento semelhante a das economias desenvolvidas, ou se haver uma brecha por causa do aquecimento da atividade, poderá haver alguma pressão. Em relação ao crescimento econômico, nós não tivemos alterações. O mercado conta com uma expansão do PIB neste ano de 2,3%, 2,5% no ano que vem. E o mercado financeiro, Denise, como é que começa a semana? Olha, dólar com uma leve alta, mas a abertura não tem sinalizado muito o que acontece ao longo do dia, não. O mercado tem acompanhado atentamente, especialmente o noticiário internacional. A semana passada foi de muita volatilidade, com toda a tensão entre Estados Unidos e Irã. Isso pressionou bastante os negócios. Agora, nesta semana, o mercado brasileiro e o mercado global contam com um fato positivo, que é a expectativa de assinatura do acordo entre China e Estados Unidos. A primeira etapa deve ser assinada agora no dia 15. Isso tira de cena, talvez, um fator de pressão que tem atrapalhado muito os negócios já há bastante tempo. Desde que começou essa guerra comercial, idas e vindas, anúncio de retaliações, de nova rodada de aumento de alíquotas, tudo isso pressionou demais os negócios, cria um clima de preocupação, inclusive, quanto ao desempenho da economia mundial. Se esse acordo sair, se cria uma expectativa mais favorável. O Brasil pode sair prejudicado, porque os Estados Unidos estão forçando a China a aumentar as importações de produtos agrícolas lá dos Estados Unidos. Mas, de qualquer modo, pensando em ambiente global, tende a ser um fato positivo. O Brasil pode sair, mas, de qualquer modo, tende a ser um fato positivo.